Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um vídeo super pedido por vocês, que é mostrando meu material escolar 2017 Ah galerinha, já vou deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal Vocês já devem ter visto um pouquinho do meu material, porque eu fiz um vídeo comprando meu material escolar 2017 E vai estar aqui em cima nos cartas se você não viu ainda, então vamos lá para o vídeo Gente, eu vou começar pela minha mochila, olha que linda Ela é da Rebeca Bombom e eu achei ela muito bonita, então eu resolvi comprar Eu fiquei na dúvida entre duas mochilas, a roxa e essa Então eu achei essa aqui mais bonita e eu resolvi comprar Ela tem um chaveiro Deixa eu tirar o chaveiro daqui para mostrar melhor Olha, olha aqui Galerinha, tem um chaveiro escrito Love, um cachorrinho da Rebeca Bombom e um coração Olha, olha aí tem isso aqui que eu não sei o que eu boto aqui dentro, olha É um bolsinho que está vazio, ó, bem grande Aí aqui tem outro bolso Também grande e aqui tem tipo E aqui tem tipo para guardar algumas coisas, celular, tablet, canetinha Ou caneta para pegar mais rápido E tem essa parte de cima que tem uma coisa legal aqui E aqui é bem grande e tem como você guardar notebook Só que como eu não levo notebook nem celular para escola Eu vou botar os meus livros e cadernos maiores aqui Aqui na minha mochila é de costas No segundo ano eu tinha que subir escada Mas a minha mochila foi de rodinhas E nesse ano eu não preciso subir escada Mas eu fiz de costas Agora eu vou mostrar lápis, borrachas e lapiseiras Eu tenho duas lapiseiras A roxa e a branca Quatro lápis Esse aqui é o mais bonitinho Esse aí, em vez dele ser redondo Igual esses outros Igual os meus três Ele é triangular Esse amarelo aqui, ele é neon Eu achei ele muito bonitinho Tinha rosa também Mas eu quis um amarelo Então são esses os lápis Então são esses os lápis que eu tenho Essa borracha que eu já tinha Eu só comprei o refil dela Eu comprei duas borrachinhas Porque eu uso muito Essa aqui Ponta de lapiseira normal 07 Cola Que eu uso E um apontador muito legal Em vez de você abrir por cima Você abre pelo lado E ele é verde com roxo Tem também minhas canetinhas Doze cores Da Faber-Castell Elas são laváveis E tipo, eu levei Mas a tia acabou que não usando Isso A Duda teve que levar esse ano De 2016 Essas canetinhas Que a tia ia fazer Uma lembrancinha Para o dia das crianças Mas ela acabou não usando Não fazendo a lembrancinha E devolver as canetinhas E como tava novinha As canetinhas A Duda vai voltar a usar Esse ano de novo A gente nem usou Então Tá dando pra aproveitar E os meus lápis De 36 cores Eu sempre ficava reclamando Com a minha mãe Porque os meus lápis Não eram de cor forte Eram de cor muito clara Um roxinho claro Verde água claro E agora as cores São bem fortes Olha Tem 36 cores Da Faber-Castell Então agora vamos Para a minha régua Que eu quebrei ela Brincando É uma régua Régua flexível Olha gente Ela não quebra É super legal E é bom que o meu estojo Né? Porque ele é pequeno E chega assim Ai gente Que máximo Gente ela não fica retinha Ela fica meio assim Mas Poxa Eita Eu achei ela muito legal Olha mãe Ela é meio transparente Então essa aqui É a minha régua Flexível Então agora vamos Com o estojo Galerinha Como eu sou muito Apressada Eu não tive paciência Para esperar O estojo Igual mochila Então eu comprei Esse aqui mesmo Da Capricho Mas ele é muito lindo É porque não tinha na loja A moça falou Que na próxima semana Ia chegar Mas a Duda queria Comprar tudo Na mesma hora Então trouxe o estojo Diferente É Aqui ó É bem Andy E é rosa Deixa aqui Para mim tem que ser estojo duplo Porque eu boto uns lápis De uma parte E os lápis de cor na outra Eu boto os lápis na primeira E os lápis de cor na segunda Então agora Eu vou amostrar Os meus cadernos Que eu amei Galerinha Aqui tem o meu caderno de caligrafia Olha que lindo Que ele é da Minnie E aqui você bota E aqui você dá E aqui você bota Os seus dados pessoais E aqui atrás Também tem como botar Meus amigos Aí você escreve o nome De seu amigo O aniversário dele Essas coisas E aqui tem o caderno De artes Que eu amei Como fala Um caderno de desenho Então Salve Que bom Que miracle Gente Eu agora Eu adoro Miracle Eu assisto Quase todo dia Só que eu perco o lado Olha Aí tem aqui Os adesivos E a folha É assim Não é aquela folha Tipo metade desenho Metade que tem Um monte de livro Então Esse aqui é o meu caderno E atrás é assim Agora Vamos começar Pelos meus cadernos De escola Primeiro Eu vou começar Pelo da Capricho De Paris Olha que lindo Gente Ele é muito bonito Galerinha Eu ia levar Todos da Capricho Só que Eu falei Ah não Vou levar um de cada Mas como são sete cadernos Eu levei Três da Capricho E dois de cada Dos outros É muito bonito É muito bonito Aí aqui tem Gente As colas Pediu sem arame Só que o de arame Estava lindo Eu me apaixonei Pelo de arame Então eu trouxe o de arame Ele me falou Duda Só não arranca as folhas Estão Aqui tem adesivos E as folhas São decoradas Olha que lindo Aqui tem vários desenhos Aqui tem outro da Capricho Que é o meu primeiro favorito Mostra aí Ele é muito bonito A capa dele principalmente Os adesivos São iguais E as folhas Também Mas tem um que é folha diferente É o único Que tinha folha diferente Tem esse aqui também Do Frozen Que é da Anne e da Elsa Eu gosto do Frozen Ele tem umas porcorininhas Não sei se dá pra ver Uhum Muito bonitinhas Olha aqui Ele não tem adesivo Mas tem essas coisas Eu fico desenhando assim Cadê Olha E as folhas São assim Decoradinhas E atrás é assim E aqui tem outro do Frozen Que é só a Elsa Tinha também só a Anne Só que eu gosto mais da Elsa Muito bonitinho E aqui é a mesma coisa E a folha Também é Aqui tem o meu caderno da Minnie Muito lindo Aqui tem os adesivos E as folhas Que eu achei linda Olha só Mini Mouse Tem o caderno da Capicho Que eu falei Que ele é o único Que tinha as folhas decoradas Não Diferentes É Diferentes Não decoradas E também os adesivos São diferentes Olha São lindos E essas são as folhas Aí deixa eu ver Assim 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 Eu amei E o meu último caderno Que é o da Minnie Não Não Luda É que não estava adesivo E as folhas E é Olha Aqui são os adesivos São diferentes Do outro E as folhinhas São assim Olha Aqui você bota a data E aqui tem os adesivos Adesivos Não Decoração Então Acabou Galerinha Eu amei Meu material Escolar Os meus cadernos A minha mochila O meu estojo Tudo Eu adorei Então galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Ah Também não esqueça Me seguir nas redes sociais Ficando no início do vídeo Na caixa de enção do vídeo Super beijo para todos vocês Que me assistiram Tchau Até o próximo vídeo Galerinha Qual caderno que vocês acharam Mais bonito Eu amei todos Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura Clique na miniatura